Fala Players! Hoje nós vamos fazer mais uma missão, pedir aqui do Mirfar e a missão que nós vamos fazer hoje é mesmo debaixo do seu nariz recolher couro para disfarce. Então é isso aí, já deixa aquele like, se inscreve aí e bora lá. Para pegar essa missão é aqui na cidade de Bichon nessa região. Aqui nós vamos clicar na interrogação aqui do NPC de Iryun e vamos aceitar aqui o pedido. Depois você vai abrir seu mapa e vir aqui em Ruínas de Nefariox. Vamos lá então. Deixa eu dar um deslocamento rápido aqui. Então nós vamos ter que recolher aí 240 itens. Vamos para lá, vamos ver qual que é o level aí das criaturas que a gente vai ter que enfrentar. Lembrando aqui galera que eu cometi já um erro aqui. Tem que ser no mapa Elite, tá? Deixa eu sair daqui e voltar que eu mostro para vocês como que faz. Muita a gente se confunde nas missões e não consegue fazer por conta disso. Então você abre seu mapa aqui ó, vai aqui em Ruínas de Nefariox, altera aqui para Elite e bora para lá de novo. Na comum não vai tá dando certo, tá? Chegando aqui na região então dessa vez aí, vamos para o Elite mesmo. Aí tamo no mapa Elite. Agora nós vamos lá, vamos ver qual que são o level dos monstros que tem aqui. Para você ver se você vai aguentar ou não fazer essa missão. Vamos lá. Chegou aqui, ligou ao ataque. Eles são level 26. Como Elite talvez você queira vir aí, levo 26 com 26 mil de poder. Ou talvez um level um pouco mais alto, talvez 30. Se o seu poder estiver bem baixo, para você conseguir fazer sem grandes problemas. Estamos aí, já eliminando 7 aqui. Lembrando aí que é nessa região. Então é isso, essa foi a dica de hoje. Valeu, falou e até mais.